Olá, sou Ian Cordeirão do restaurante La Mitié e hoje vamos preparar uma sopa de cebola, uma sopa tradicional francesa, tudo diferente, que se consome assim bem à noite, no tempo de frio. Vocês vão ver, é super fácil, é rápido para fazer. Para preparar esse açougue, nós precisamos de uma manteiga, boa qualidade, cebola, claro, um pouquinho de vinho de porto, para dar sabor ao melhor do cicado, para cortar com a acidez da cebola. Nós temos aqui um muro de carne. Esse muro de carne, você pode colocar um pouquinho de cubas de carne misturadas com um pouquinho de água, um pouquinho de caldo e frango, que dará igual, pão, depois da torrada, o queijo, pimenta do reino moída na hora e eu coloquei um pouquinho de sal grosso, flor de sal, mas vocês podem usar perfeitamente um sal fino. Ok, peguei uma paneira aqui, deixar o fogo bem aquecido. No caso, eu coloquei uma paneira de cobre, mas assim, vocês podem colocar uma paneira de inox, o alimento também, e cobre assim, ela dá uma calor mais imediato. Nessa panela, já vou acrescentar, já de imediato, a manteiga, para derreter. Manteiga serve de boa qualidade. Deixar ela derreter, bastante derretida, até chegar... No ponto certo. Já viu pelo barulho, está quase pronta já, a manteiga. Só pelo barulho. Ela está começando a ferver. Agora, cebola. Agora, o seguinte, a cebola, eu tenho que deixar a cebola pelo menos, umas 15 a 20 minutos. Até ela ficar bem translucida, bem transparente, para tirar toda a água dela, para ela ficar bem, bem suave. Se não, a água, se ela tem muita acidez dela, aí a gente pode, ela chega a ser indigesta um pouquinho. Bom, grosso modo, uma cebola, rende para uma porção e meia. Ela tem que ter esse gosto de cebola, a textura de cebola, mas não cheio de cebola. Porque depois eu vou colocar pão e queijo, se eu vou colocar só cebola, vai virar uma pasta. Ok. Vamos lá, aí. A cebola está tendu, está levamente caramélada. E eu não posso passar de se ponto, senão depois o que vai acontecer, ela vai queimar. Já vou colocar meu vinho de porte. Deixa reduzir, colocar o resto. Agora, meu molho rotei, já pronto, já. Meu molho de carne, já pré-preparado, já. Eu vou dar, mexer, eu vou mexer bem devagarinho. Agora o seguinte, é abaixar o fogo. Super importante, abaixar o fogo o mesmo possível. Eu vou abaixar bem devagar. Bem devagar e deixar. Vou acrescentar um pouquinho, primeiro, do reino. Um pouquinho de flor de sal. O de sal fino. Agora, esperar só uma hora e meia. Namorando, em fogo baixo, a sopa de cebola, para ficar bem caprichadinha. Olha a sopa, como ela pegou uma consistência totalmente diferente. Ela engrossou. Incorporou o sabor. A cebola está pronta, cozida. Agora é a montagem do prato. E eu vou colocar. Uma panelinha, vamos falar assim de panelinha, chamada de panela de leão, sabe? E assim a panela fundinha de suco. Eu vou encher bem. Vocês viram que assim que a cebola, quando tem a cebola, está ótimo. Ela tem mais caldo que a cebola. A cebola, ela tem que estar presente. Mais, mais, mais para o sabor. Ok? Depois eu vou colocar por cima, um pouquinho de pão. Pão baguete, pão croutão. Fete na hora, um pouquinho de azeite. Colocar no forno. Bem durinho. E vou colocar só três. Para segurar esse queijo emmental. Eu vou colocar bem por cima. Aí pode colocar bastante, assim, se a noite estiver bem fria. Pode colocar à vontade. Ok, vai. Vamos esperar mais ou menos uns cinco minutos. A seis minutos, até o queijo ficar bem derretido. Ok? Ok. Muito cuidado nesse momento, porque está muito quente. Olha lá, está fumaçando. Vou colocar num pratinho. Gente, agora é só comer. Fervendo. Delicioso. Bom apetite. Tchau, tchau. Ficfin. Lata-lata. Amém.